Localização de todas as missões diárias do King Legacy e como fazer todas as missões diárias do King Legacy. As missões diárias do primeiro mar, as missões diárias do segundo mar e as missões diárias do terceiro mar. Então, que Deus abençoe vocês, Deus ama todos nós e lembre-se, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Então, bora para o vídeo! Vamos começar com as missões do primeiro mar, que é na ilha iniciante. Aqui onde roleta as frutas, você vai para trás e fala com essa NPC de missão diária. Agora, você tem que achar um NPC. E ali já mostra o objetivo, que fica aqui na Ilha dos Soldados. Você sobe a rampa e fala com esse civil. A próxima missão diária fica aqui na Ilha da Neve. Você fala com esse NPC da missão diária e você tem que derrotar esse Rei da Neve quatro vezes. Agora, a próxima missão diária é aqui na Ilha da Guerra. Você vai em direção aqui no castelo e vai falar com esse NPC de missão diária. Ele vai pedir para você derrotar 10 Soldier Fishman. que fica aqui na Fish Island. E esses NPCs ficam aqui dentro do castelo de onde fica o boss. O próximo NPC fica também na Ilha do Iniciante. É só falar com esse homem aqui. Depois disso, você tem que pegar um navio e a missão é explorar o mar. Vai ter a área do objetivo no mar. É só passar entre elas para completar o objetivo. Agora, todos os NPCs de missões diárias do segundo mar do King Legacy. Começando aqui na Ilha do Japão. Esse primeiro NPC pede para você fazer uma entrega de três caixas. Onde você tem que levar a caixa para a área de objetivo. São três caixas no total. Aconselho uma fruta que voe ou navio. Chegando aqui, é só você entregar para este NPC. A próxima missão continua sendo aqui na Ilha do Japão. Perto de onde roleta as frutas, você fala com esse NPC. E você tem que destruir três cartazes de cultista. O primeiro cartaz está aqui próximo do porto. O segundo também está bem aqui de frente com o porto. E o terceiro nessa casinha aqui com o telhado vermelho atrás. A próxima missão diária fica com esse NPC do lado de onde roleta as frutas. E você tem que derrotar três boss, que é o boss Joey. Ele fica atravessando do outro lado da ilha do Japão, aqui em Viridans. E ele é esse boss que tem aqui. Agora, o próximo NPC de missão diária fica aqui na Ilha do Quartel General. E o NPC vai ficar próximo do porto. Você pega a missão e você tem que derrotar três boss Half-Tie. E fica aqui entrando no castelo. Aí é só você derrotar ele três vezes. O próximo NPC de missão diária fica em uma ilha que não está marcada. Entre a Ilha do Japão e a Ilha da Tundra. É só falar com esse NPC. Ele vai pedir para você achar um tesouro para ele. Aí você vai entrar dentro desse navio e vai pegar o item que está aqui no chão. A próxima missão diária fica em uma ilha que não está marcada do lado da Ilha Tundra. Você fala com a NPC da missão diária e você tem que andar até o objetivo. Porém, suas tecas vão estar ao contrário. Se você apertar para trás, você vai ir para frente. E assim vice e verso. Aqui também tem outro NPC de missão diária. Você vai falar com ele e ele vai pedir para você mergulhar. E eu recomendo o acessório bolha. Você equipando ele, você não toma dano dentro da água. Aí você ativa o shift lock e mergulha no objetivo. São três objetivos no total. As próximas missões diária fica aqui em Fiore. Você vai voar ou subir aqui na mansão. E o primeiro NPC é esse daqui da missão diária. E você tem que achar três penas que estão flutuando. Se você reparar bem, dá para ver as três penas daqui. Uma dica é ficar apertando o botão E para você pegar a pena o mais rápido possível. E quando você pegar a pena, vai aparecer uma mensagem que você conseguiu pegar. A próxima missão diária fica aqui dentro da mansão. Você vai falar com esse NPC e ele vai pedir para você achar um livro. Então, atrás aqui da mansão, vai ter aquele círculo de flores e a fábrica. Você vai em direção à fábrica e bem atrás dela, você vai olhar aqui. E você tem que cair naquela grama verde e o livro vai estar bem aqui. A próxima missão diária você também pega aqui na mansão, falando com esse NPC. Ele vai pedir para você derrotar 12 capitães. Esses capitães em direção da fábrica. Você vai atravessar a ponte até chegar nessa zona verde e derrotar esses 12 capitães. E a próxima missão diária também não está marcada no mapa. Está entre o quente e frio e entre a Fiore, aqui no meio. Você vai falar com esse NPC de missão diária. E ele vai pedir para você achar 6 partes de ossos para ele, que é em cima dessas estruturas aqui. É só você ir andando e procurando. As duas primeiras estavam lá em cima. A número 3 está aqui embaixo. A número 4 está aqui escondido. A número 5 está em cima desta pedra. E a número 6 ao lado dessa corrente aqui. Agora, todas as missões diárias do terceiro mar do King Legacy. A primeira missão diária fica bem aqui na entrada. Você tem que falar com esse NPC e ele vai pedir para você colocar esses corals na ordem. O jeito que eu faço sempre deu certo, mas dizem que é em ordem diferente todas as vezes. O primeiro peixe fica aqui e você vai colocar no coral da direita aqui da pedra. O segundo peixe fica aqui e você vai colocar no coral do meio. E o terceiro peixe fica aqui e você vai colocar no coral aqui de cima. Sempre funciona assim. Agora, a próxima missão diária é só você seguir esse caminho e falar com esse NPC que está bem aqui. Ele vai pedir para você derrotar 12 desses NPCs inimigos que estão aqui. O próximo NPC de missão diária vai estar aqui entre a cidade. Você vai falar com ele e ele vai pedir para você derrotar 3 fugitivos. Que é esse boss que fica aqui. Agora, a próxima missão vai estar aqui indo para o castelo na mesma ilha. Entrando no castelo, do lado direito, você vai falar com esse NPC de missão diária. E ele vai pedir para você completar um puzzle. Você vai voltar e aqui na entradinha do mesmo lugar, você vai falar com esse coral. Reparem que ele fala, fala em Dark Heroic. Então, nós vamos voar aqui. Agora, nós vamos voltar. Onde está a árvore, nós vamos para esse lado direito e vamos falar com esse NPC aqui. Vai aparecer várias coisas, você tem que clicar na ordem que estava lá. Que é Fallen, Dark Heroic. E dá um Submit. Aí você completa. Agora, próximas missões diárias fica aqui na ilha The Shallow. Você vai falar com esse NPC perto do porto de missão diária. E ele vai pedir para você remover isso aqui. O primeiro vai estar aqui bem embaixo da árvore. O segundo, você continua na mesma direção até chegar aqui. Depois, você vai pular até chegar aqui. Vai remover. Vai ter mais um aqui em cima. Vai ter mais um aqui no final. Depois, você pula mais um pouco e pega o último. Tem mais um NPC que fica em cima do castelo, tá? Que é mais uma missão diária. Entre esse telhado aqui, ó. E vai pedir para você ir até a área do objetivo e investigar um pilar. É só você clicar para investigar. E a próxima missão diária fica próximo do boss aqui também, da mesma ilha. Você tem que derrotar 3 cyborg gorila, que é o boss aqui. É isso. Se eu esqueci de alguma missão, comentem, por favor. Lembre-se, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém, adeus. Amém, o próximo. E que Deus abençoe todos vocês.